Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Um salto a todos com a paz de Cristo. É um assunto muito sério, um assunto que é muito comentado por aí, a boca pequena, como se diz. Muitas pessoas falam sobre o Lula, né? Passando aí um ano do governo Lula, e a pergunta que vem, o Lula fez algum acordo para chegar no poder? Fez algum acordo com o Geraldo Alckmin, com o ministro Alexandre de Moraes, para chegar até o poder? Lula estava preso, inelegível. As pessoas consideravam o Lula como página virada. Não é isso? Lula... As pessoas olhavam o Lula como, politicamente, como aquela Joyce, né? Joyce, Joyce, né? Como hoje o Alexandre Frota, ou pior, ou pior, né? Porque o Lula estava preso. Então, nesse vídeo, nós vamos falar as possibilidades, porque tem prazo para as coisas acontecerem. tem situações que, dependendo do tempo, mudam. Então, nós vamos falar agora. Peço que você curta, peço que você compartilhe, me ajuda. Fixo nos comentários está o meu outro canal, e as pessoas estão migrando para lá, porque esse também está ameaçado e você sabe. Eu te agradeço a cada joinha, a cada curtida, a cada compartilhamento. A verdade é que sim, sim. Existe, sim, um acordo entre Lula e outros componentes. Olha, vamos devolver o poder a Lula. Mas esse poder também será um poder limitado. Nós também vamos mandar. que o poder é muito bom. O geral do Alckmin estava também, estava praticamente igual a esses que eu falei, igual a Joyce, igual o Alexandre, né? Igual o próprio Lula também. O Alckmin, apesar de ter sido já governador, acho que quatro vezes em São Paulo, mas ele estava meio que esquecido ali, politicamente. Tentou a presidência, a presidência não conseguiu. Estava ali, igual o Ciro Gomes. Ciro Gomes disse que não vai concorrer mais a cargo, né? Presidência. Que bom, que bom que não vai. Porque foi um desastre a última campanha dele e é um vira-folha. Essa que é a verdade. Foi ministro de Lula, depois não sei o quê, bababá. Então, Ciro, o cara tem que ter a sua palavra, tá bom? Mas vamos lá. Se você olhar um passado bem presente, o Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Alckmin. Eles são de confiança. Secretário de Justiça aí de São Paulo, né? Então, o Moraes, ele é, sim, muito ligado ao Alckmin. Mas você pode ver que a mídia nem mostra isso. Ninguém nem sabe. Os dois ficam meio afastados um do outro, e etc e tal. Só, meu amigo, que já passou um ano. O ano X é esse que vem agora, 2024. Por quê? Se cair a chapa Lula e Alckmin, teremos novas eleições. Novas eleições. E aí? Se cair só Lula, o Alckmin assume e vai até o final. Sim, não cair também depois. Mas essa é a regra. Essa é a regra. Fizeram isso com Dilma, né? Dilma. Derrubaram ela no prazo para depois não ser o Congresso que iria escolher o presidente. Porque, veja, nos primeiros dois anos, se cair a chapa presidente e vice, novas eleições. Se cair no segundo ano, para frente, quem escolhe é o Congresso, não é nós mais. Assume interinamente o presidente da Câmara, que hoje é o Arthur Lira, e ele convoca eleições em 90 dias, nos primeiros dois anos. se for nos últimos dois anos, eles impossam um presidente com 30 dias. E quem escolhe é o Centrão ali, né? É o Congresso Nacional que vai escolher. Então, eu estou aqui pensando, o Lula cai, porque o Lula, pessoal, ele não fica os quatro anos no poder. Ele não fica. Você pode ter certeza que não fica. existe toda uma organização por trás disso aí para derrubá-lo. Ou até mesmo um acordo. Existe acordo ou alguém ali, um grupo que vai derrubá-lo. Isso aí é certo. Hoje mesmo, já saiu um partido aí, né? Já abandonou, o partido já abandonou, e é assim, eles vão abandonando, abandonando, até dar um checkmate. só que eu estou ainda na dúvida se o Lula cai agora, esse ano, cai chapa, ou é o Galp que vai assumir o comando do país. Eu estou ainda nessa dúvida. Se eu fosse chutar, eu chutaria que o Lula cai sozinho. e aí, neste caso, quem iria assumir seria o Geraldo Alves. E aí, que é ligado ao ministro Alexandre de Moraes. É muito ligado. Agora, tem gente que já quer que caia a chapa inteira. Novas eleições. novas eleições, a Michele pode concorrer, né? Eu acredito que, tendo novas eleições agora, o Tarcísio não iria concorrer, porque ele é novo, né, lá em São Paulo, né? Acho que ele tem chance de ganhar, mas eu acho que ele não abandonaria o governo para poder disputar o governo. porque o Tarcísio ele está querendo privatizar muita coisa aí em São Paulo, colocar São Paulo nos trilhos, né? Então, eu não acredito que Tarcísio iria abandonar isso tudo para poder disputar uma presidência da República. Tá? É o que eu penso. Mas teria a Michele. O Bolsonaro, se o Lula cair agora, o Bolsonaro poderia concorrer? Agora não, né, pessoal? A gente sabe que não. Bolsonaro está ainda, ele está recorrendo das condenações dele. Então, Bolsonaro hoje está impedido de concorrer, né? Isso aí é certo. Mas, seria uma chance da direita vir. Por quê? O Lula, ele não tem sucesso. Não tem. a direita tem um monte ali. Michele, Assisio, Zema, Jorginho mesmo, governador do PL de Rio Grande do Sul. tem outros aí que pode vir, pode vir até o Nicolas, com apoio aí do Bolsonaro. Por que não? Ele foi o deputado mais votado do Brasil até agora, da história de Minas Gerais. Então, tem muitos. E aí, você olha para o lado do PT, o Lula iria indicar quem nos 48 do segundo tempo. Ele fez isso com Haddad, e Haddad perdeu. Perdeu para o Bolsonaro. Então, não tem. Então, é uma grande chance da direita voltar já agora em 2024. Porque, se o Lula não cair em 2024, pessoal, aí, quem vai dar o golpe vai ser o Congresso Nacional, que aí, eles vão colocar, eles derrubam a chapa toda e colocam quem eles querem lá. E aí, pode ser alguém da direita também, por que não? Pode. Não sei. Vai depender lá da organização que eles tiverem lá. O Lira vai querer? Óbvio. Pacheco vai querer? Também. Mas, doutor, pode ser? Pode. Qualquer um deles ali, qualquer um que seja ali. É do Congresso Nacional, do Congresso. Congresso é o quê? É Câmara e Senado Federal. Então, eles vão ter que sentar, imagina aqueles homens sentando, discutindo quem será o novo presidente da República, hein? Você imagina. Eles é que decidem. Não é nós, depois do segundo ano. Então, eu acredito que o que tiver de acontecer no Brasil, meus caros amigos, vai acontecer agora, neste ano de 2024. E eu acho que é o Lula que cai. o Chuchu vai subir a rampa, a cerca aí. O Chuchu vai assumir a presidência da República, tá? Vai romper com o Lula, que já não estão muito bem mesmo, e ele, o Chuchu, depois, ele concorre novamente com Bolsonaro, né? Concorreria ali Chuchu, Chuchu, picolé de Chuchu, foi o Lula que apelidou ele. Aí seria a concorrente ali ele e Bolsonaro em 2030, né? Porque se o Alckmin assumir agora, em 2024, vale como uma legislatura, tá? Mesmo que ele já pegue um ano depois, vale como quatro anos. Então, ele não poderá, ele chega em 2026, como se já tivesse passado quatro anos para ele. Aí, se ele ganhar em 2026 até 2030, ele não pode disputar depois mais. Mesmo ele ficando quatro, sete anos, vale como o URI. Entendeu? Mesmo, se ele pegar poucos dias, vale como quatro anos, tá? mas acho muito difícil ganhar do Bolsonaro, não tem nem como, né? O Chuchu não tem ali capacidade popular de ganhar da direita, ele não tem, né? Isso ali é certo. Mas nós temos que entender também uma coisa, meu amigo, ele é amigo do Moraes, Moraes é presidente do TSE, tá? Então, eu não preciso dizer mais nada. Tem que passar pelo gravo do ministro Alexandre Moraes do TSE. E lembrando que o Moraes fica no TSE até junho, junho, daqui seis meses, ele sai do TSE. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer aí, nesses próximos seis meses pela frente. Tem muita coisa que vai acontecer. É paralisações, é vacina, é eleições, é muito, é um ano, pessoal, muito cabuloso, é um ano muito, vai ser pancada esse ano aí, de 2024. Fiz a enquete aí no canal para vocês verem, deu 90% de pessoas que não vão tomar vacina, 90%. Você pode votar, tá aí, você procura aí no canal comunidade, vai lá, vai descendo que você vai ver a enquete. Então, é um absurdo, pessoal, querer obrigar as pessoas a tomarem vacina, né? Vamos aguardar também que isso vai, o Lula vai perder popularidade nisso aí. Volta impostos nos óleo diesel, vai perder popularidade, e vai perdendo, perdeu o partido, perdeu. Uma hora, meu irmão, tá? Eles vão juntar pedido. Eu queria muito que você se inscrevesse nesse canal agora, desse o joinha, curtisse, compartilhasse, e o meu outro canal está fixo nos comentários, é só você clicar e você vai ver, tá bom? Forte abraço, fica de volta com Deus.